Senhoras e senhores, meus focos e minhas covas, essa música é uma homenagem ao romance de Dona Vidalina e seu cedrino. Música Vitalina, minha flor És a luz do meu viver Sinto farda dos meus olhos Sinto farda de você Quando olho para o céu Só te vejo, meu amor O teu riso na lembrança É o canso do desertado Peça a Deus que te traga de borda Pra nossa casinha de Pai Morão Também te peço que mande a chuva Pra nos prantar o seu ser mais feliz O teu riso na lembrança É o canso do deserto